Uma ação policial que contou com a ajuda de cães, tô falando, cães farejadores, terminou com a prisão de um homem de 32 anos e a apreensão de drogas, celular e quantia em dinheiro. O caso foi registrado no bairro Operários, na cidade querida de Mantena. É, tô vendo ali, parece até que tem viatura de outro estado. Deixa eu chamar a Vivian disso, que vai contar sobre isso. Vivian, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você a todos que estão acompanhando. No balanço geral, olha só, os policiais chegaram a ter materiais durante um patrulhamento de rotina. A polícia recebeu denúncias informando que no bairro, em lotes vagos, estaria acontecendo o tráfico de incompetentes, viu? Então, quando a PM chegou ao local, o suspeito ainda tentou despistar a polícia. Começou a engatear, passando para uma outra casa ao lado, em lote vago. Mas não adiantou nada, ele foi abordado, né, alcançado pelos militares, viu? Foi realizada buscas no local. A polícia militar do Espírito Santo também ajudou, viu? Ele disponibilizou os cães e os guias para ajudar, né, na busca pelos entorpecentes. Ao todo foram apreendidos duas porções de maconha, 15, na verdade, buchas da mesma substância, dinheiro e celular. Murilo Freitas, soldado da Polícia Militar, falou sobre essa ocorrência e nós vamos ouvir agora. Durante o patrulhamento no bairro Operates, na cidade de Mantena, com o intuito de reprimir o tráfico de drogas, recebemos denúncias que um autor estaria comercializando drogas no local. O autor foi localizado e, durante o rastreamento, foi abordado. No local que o autor fazia comercialização, foi localizado, com a ajuda da Polícia Militar do Espírito Santo e o canil, vários entorpecentes, sendo eles 15 buchas de maconha, 2 tablés de maconha, 125 reais. Também foi apreendido o celular que o autor usava, sendo este utilizado para fazer a comercialização do entorpecente. O autor foi entregue na delegacia de plantão em Governador Valadares para a Polícia Judiciária. Nico, suspeito e os materiais foram encaminhados para a delegacia da Polícia. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian. A gente viu aí o trabalho de intercâmbio das duas polícias, a Polícia do Espírito Santo e a Polícia Mineira, né? Considerando que Mantena está ali praticamente já nas proximidades do limite de visão, né? De competência de estados, né? É, que coisa, né? A gente está todo lado estranho.